Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os problemas do Corinthians pra essa reta final de temporada, e eles não são poucos. Lesões, suspensões e agora um surto de Covid. Quem vai jogar contra o Bahia? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha, a vida não tá fácil pro Corinthians, pro Wagner Mancini muito menos, precisa se recuperar depois da derrota em casa pro Red Bull Bragantino, ainda sonha com o G6, uma vaga na Libertadores, e vai ter que enfrentar alguns problemas significativos, desfalques importantes de jogadores que vinham atuando e que nem puderam viajar pra Salvador quando o Corinthians encara o Bahia nesta quinta-feira. Vamos lá, na manhã desta quarta o clube divulgou uma lista de 10 jogadores infectados com a Covid-19. Tudo bem que entre esses jogadores apenas o Ramiro, entre os titulares, jogadores que ele vinha utilizando. Agora, muitas opções ele acabou perdendo. Vamos lá pra essa lista, o goleiro Walter, que é um reserva imediato do Cássio, juntamente com o terceiro goleiro, o Guilherme Castellani. Com isso, o Matheus Donelli vai ser o reserva imediato do Cássio. Zagueiro Léo Santos, zagueiro Danilo Avelar, jogadores que até estão se recuperando de outras lesões, nem estavam sendo utilizados, mas enfim, pra gente pontuar aqui, o Juan Oliveira, outro zagueiro, o Gustavo Mantuan, que sofreu uma lesão grave aí no joelho também, o Everaldo, esse sim, vinha entrando nos jogos, o Luan, que poderia, se não, começar a ser uma alternativa também muito importante no banco de reservas, ainda mais no momento com muitos desfalques, e a gente já vai falar que outros desfalques o Mancini tem, o Ramiro, esse sim, titular, e o Matheus Davó, que até não vem sendo relacionado, mas vocês vão entender por que ele talvez fosse importante nesse momento. Bom, esses 10 jogadores, eles nem viajaram, e mais do que isso, eles ficam desfalcando a equipe por 10 dias, pelo menos, por conta do isolamento, estão assintomáticos, felizmente, e aí depois eles precisam de alguns dias pra retomar o condicionamento físico. Então a tendência é que eles desfalquem o Corinthians aí pelas próximas três partidas, o que vai complicar bastante aí em termos de opções que já são limitadas pro técnico Wagner Mancini. O problema é que ele tem mais problemas com o perdão da redundância. Dois jogadores estão suspensos, o Otero, que recém voltou da Covid-19, entrou no segundo tempo no jogo contra o Bragantino, e também o Leonatel, que também entrou no segundo tempo nesse jogo contra o Bragantino, que é uma opção de ataque, pelo menos, né? Esses dois estão suspensos. O Cazares, o Cazares, o Juan Cazares equatoriano, que vem ditando o ritmo do time, que vem dando assistências e sendo muito importante, o Camisa 10 sofreu um estiramento na coxa e tá fora do jogo, e como ele sofreu um outro estiramento depois da partida contra o América Mineiro pela Copa do Brasil e desfalcou o Corinthians por 20 dias, a tendência é que ele não atue mais nessa temporada, até o fim do Brasileiro. Vamos torcer pra que não seja nada grave, né? E que ele volte o quanto antes. Mas conhecendo o ritmo do que aconteceu, na mesma lesão, foi na outra perna, mas o mesmo tipo de lesão, e depois ele foi entrando muito aos pouquinhos, né? Porque desde que ele chegou ao Corinthians, ele já foi sendo dosado fisicamente pra que houvesse um cuidado com ele. Ele sofreu essa lesão, desfalcou o time e agora volta a desfalcar. E aí, quando o Luan poderia receber uma chance, como recebera anteriormente, na outra lesão que ele teve, também não vai poder jogar porque contraiu a Covid-19. E aí, quem vai jogar no lugar do Cazares? Essa é a grande questão. Dos jogadores que vinham sendo utilizados pelo Mancini, né? A gente tem, além desses, o Gemerson, que vocês sabem, sofreu uma lesão no joelho, ligamentar, não é tão grave assim, mas de seis a oito semanas. Poderia ser pior, mas o fato é que ele só volta no Campeonato Paulista. Ele que tem contrato encerrando no dia 30 de junho, mas o Corinthians tá encaminhando aí pra sua renovação. E também o Lucas Piton, que sofreu uma cirurgia de hérnia e também para por um tempo e só volta no Paulista. Vamos lá! Pros relacionados, o Corinthians convocou jogadores pra essa partida, o Cássio e o Donnelli, né? No gol. Os laterais, o Fagner, o Fábio Santos e o Michel Macedo. Aí no meio de campo, pra gente ter uma noção se o Mancini vai fechar a casinha, vai rechear de volantes ou vai tentar descolar o meio aí. Ele tem o Gabriel e o Cantilho, que devem ser titulares, mas ele tem as opções aqui do Rony, que voltou a ser relacionado. O Rony que sofreu um trauma no pé no final do ano e não é relacionado, não era relacionado desde a vitória do Corinthians sobre o São Paulo, no Majestoso, lá em dezembro. Então fazia tempo que ele não voltava. Voltou a ser relacionado junto com o Xavier. Aí tem também o Ederson. O Ederson também não tava fazendo mais parte dos planos. Pode daqui a pouco entrar no time. Entre os meias, aí tem o Camacho também na volância. Entre os meias você tem o chileno Ângelo Arauz. Vejam só. O Arauz que chegou a assumir a titularidade quando o Luan perdeu espaço ainda no time do Thiago Nunes. Depois o Arauz também acabou, sabe-se lá o que aconteceu, ele não voltou a ser utilizado. Junto com o Matheus Vital e o Gabriel Pereira, esse menino da base que vem entrando bem. Eu acho ele com muito bom potencial, bom recurso. Pode ser que ele ganhe uma chance como titular, quem sabe. E no ataque, sem o Davó, sem o Leonatel suspenso, sem o Everaldo que também contraiu a Covid, assim como o Davó. Jô, Gustavo Silva, o mosquito. E o Jonathan Cafu, que depois de uns oito, nove jogos, aí voltou a ser relacionado. Esse é o elenco que o Corinthians tem pra jogar contra o Bahia. Então pra gente tentar montar esse time aí, o Cássio, o Fagner, o Fábio Santos, dupla de zaga, Gil. Ah, esqueci do Gil na zaga, né? O Gil e o Bruno Mendes, né? São os zagueiros. Aí a partir do meio, Gabriel e Cantilho, imagino eu os volantes. O Matheus Vital vai ser titular, seja por dentro ou aberto pelo lado. O Jô vai jogar lá na frente. O Gustavo também. Falta essa função ali do meio. Falta essa peça. O time titular tem. Faltam aí opções caso o Mancini precise mudar o jogo. Falta essa peça ali no meio, que pode ser o Gabriel Pereira como titular, tendo o Matheus Vital aberto pra um lado. O Matheus Vital pode jogar centralizado, e aí você abrir o Gabriel Pereira, também pode ser uma opção. O Ângelo Araus, que já fez essa função, jogando por dentro com o Matheus Vital aberto. Ou você coloca mais um volante. Coloca o Gabriel e o Xavier, por exemplo. O Mancini já jogou dessa forma. Com o Cantilho um pouco mais à frente pra armar esse jogo junto com o Vital, também é possível. Acho muito difícil que os outros comecem, como o Ederson e o Rony. Esses hierarquicamente com o Mancini, pelo menos, eles não estavam nem sendo relacionados. Eu duvido que eles cheguem como titulares já começando a partida. Então, eu tô indo dentro de uma lógica que o Mancini pode adotar de jogadores que ele tava usando. E aí você tem Gabriel, Cantilho, Matheus Vital, Camacho. Esqueci de novo do Camacho, porque o Mancini gosta dele. Aliás, os técnicos gostam, né? Eu acho que seria momento pra você dar oportunidade pro Gabriel Pereira começar o jogo. Até mesmo pra ver como o Ângelo Araus está. O Araus, na verdade, se a gente for seguir a lógica do Mancini, ele também não começa. Ele também não tava sendo utilizado, talvez, pra segundo tempo. O Gabriel, sim. O Gabriel tava entrando nos jogos. O próprio Camacho, juntamente com o Xavier e o Gabriel. Ele tem essas opções. Ou reforça o meio pra segurar um adversário fora de casa. Embora o Bahia esteja na parte de baixo da tabela, o Corinthians precisa vencer o jogo. Então, por isso que eu não sei se fechar o meio seja tão interessante. Vai com o Gabriel Pereira. Aposta na base. O moleque tá com vontade. A torcida quer ver mais dele em campo. Ele tem recursos e o Corinthians precisa de um meio. Perdeu o Cazares por lesão. Perdeu o Luan por Covid. Dá oportunidade pro Gabriel. Ele vai ter parceria. Ele vai ter o Cantilho ali na armação. Vai ter o Matheus Vital aberto pelo lado. Vai ter o Gustavo Silva fazendo a correria pela direita. Vai ter o Jô esperando bola lá na frente. Eu acho que esse seria o cenário ideal. Agora, se o Mancini vai fazer isso, a gente vai demorar pra descobrir. Eu queria ouvir vocês. Qual o time que o Mancini deveria escalar e o que vocês acharam de todos esses problemas? Dá pra beliscar uma vaga na Libertadores? 45 pontos. Se ganhar, é um jogo atrasado. Vai a 48. Fica a 3 do Grêmio, que é o sexto, que tá com 51. O Grêmio também tem um jogo atrasado e vai depender do que acontecer nesse jogo contra o Flamengo. Eu acho que o melhor resultado, até pensando lá em G4, né? Pro Corinthians, seria um empate entre os dois. Porque aí o Grêmio ia no máximo a 52, onde tá o Palmeiras, que hoje é quinto. E o Corinthians, chegando a 48, pelo menos fica ali. 4 pontos, 3 pontos, dependendo se o Grêmio perder. Fica ali na cola do G6. E aí precisa pontuar nos jogos finais aí pra ver se consegue beliscar essa vaga na Libertadores. Não tá nada perdido. Só que são muitos problemas. E principalmente precisa dar uma resposta depois dessa derrota contra o Bragantino. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!